A gente vai agradecer a ela que eu tô te vivendo dela Tô saindo aqui, ó Então, deixa a gente ficar legalmente Ela chegou eu pra vocês Obrigada E vamos embora Que a gente vai fazer um bris E aí, é pra se acabar, né, gente? Eu achei vocês hoje um pouco